Bom dia, quarta-feira, 6 de julho e a gente inicia mais um TV Mar News, sempre trazendo as principais informações do dia para que você amanheça muito bem informado. A gente vai passando também informação do tempo para você nesse exato momento, 24 graus aqui na parte baixa da nossa capital e a gente tem um céu encobertos ainda com nuvens, choveu logo mais cedo também durante a madrugada na capital alagoana, mas o tempo deve se estabilizar durante o dia de hoje, tá bom? A gente vem trazendo essas informações para vocês e dizendo para vocês, é claro, que se vocês precisam sair de casa e não querem perder o nosso programa, a gente baixa o aplicativo da TV Mar no celular de vocês e aí fica facinho de qualquer lugar em que você esteja, você consegue acompanhar toda a nossa programação da palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web e o endereço você já conhece, pode acessar com a gente www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar, claro, também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, tá bom? E aí lá vocês vão poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. A gente, claro, sempre visita o nosso programa, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde à pedida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora entende muito bem que embora os citomas possam ser parecidos, cada paciente deve ser tratado como ser único, com um atendimento personalizado. Se você ainda não tem, então, plano de saúde, faz a pedida, afinal de contas, a pedida é saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito, né gente, de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo, então, um tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando gazetadealagoas.com.br A gente confere aí também na sua telinha, olha, sobe para 43 números de crianças mortas por Covid no estado, cancelamento de reservas. Turismo já sente impacto negativo de chuvas fortes caídas aqui em Alagoas, né? As chuvas que caíram em Alagoas nos últimos dias já começam a afetar o trade turístico do estado, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. O setor já lida com adiamento e cancelamento de reservas na rede hoteleira. O temporal também afetou o setor de bares e restaurantes. Na Massagueira, principal polo gastronômico de Alagoas, proprietários de empreendimentos relatam perdas em decorrência das chuvas. E clientes desaparecem de bares e restaurantes da região e os empresários já contabilizam prejuízos com seus estabelecimentos completamente vazios. Além disso também, né gente, vale a gente salientar, logo, logo a gente infelizmente também terá um grande impacto no sururu, né, na produção de sururu aqui na nossa lagoa. Afinal de contas, toda essa chuva que acaba desaguando lá na Lagoa Mundau, acaba havendo um descontrole da salinidade da nossa lagoa. E isso culmina infelizmente também na produção de sururu que a gente certamente já começa a ver escasso na nossa lagoa, tá bom? Olha, a Lagoa já tem mais de 66 mil pessoas expulsas de casa pelas chuvas. Abastecimento em Maceió, donos de postos ainda aguardam ICMS cair em distribuidoras para baixar preço da gasolina. A gente também tem outros destaques, presidente do Senado, CPIs do MEC só vão sair após eleições. E Torinho presidirá o Tribunal de Justiça aqui em Alagoas a partir de 2023. A gente tem também destaques aqui a respeito do desemprego, né, o número de pedidos de seguro aumenta 29% e também esporte aqui, olha, CRB vence fora de casa e dorme em sexto lugar na Série B. Mais destaques sobre esporte, fica ligadinho na nossa programação, que Viderlan Araújo segue com a nossa programação aqui no canal Esporte, logo mais às 11 horas, trazendo detalhes para vocês a respeito disso, tá? Agora, vamos falar sobre eleições, gente? Pois é, a gente entrou já no mês de julho e com esse mês a gente vê aí também mudanças sobre o que pode e o que não pode ser feito agora nesse período eleitoral. Vamos saber mais detalhes a respeito disso agora com o Fernando Palmeira. Muita movimentação política e o calendário eleitoral não para. E os tribunais regionais e eleitorais, a partir também do Tribunal Superior Eleitoral, todos atentos acompanhando a risca, o calendário. E marcos importantes, como por exemplo, já a partir desse dia 2, algumas proibições. Alguns candidatos e agentes públicos estão vendados a praticarem alguns atos. Vamos saber aqui com Flávia Gomes de Barros, diretora de comunicação do TRE de Alagoas, quais são essas inibições, essas proibições. Desde o dia 2 de julho, os candidatos que estão concorrendo aí, os pré-candidatos, porque ainda não estamos num período pós-convenção, eles não podem participar de inauguração, de nenhum evento público, não podem mais pagar shows artísticos com verba pública. Toda distribuição voluntária de recursos, ela só pode ser feita se o contrato já estiver em andamento ou se for um caso de calamidade pública. Eles também não podem autorizar nenhuma publicação institucional nas redes sociais, né? E tem muito cuidado com as suas aparições nas redes sociais, porque isso gera uma série de representações ao Tribunal Regional Eleitoral. Esse oba-oba, essas festas e inaugurações, a partir de agora, também estão proibidas? Isso. Não que as festas estejam proibidas, tá? Os agentes públicos que estiverem como pré-candidatos, eles não podem mais participar desses eventos e divulgar essas participações. Demissão pro justa causa, essas limitações também no tratamento para com o servidor público. Isso. Demissão, nomeação, exoneração de servidores sem justa causa, ela também está suspensa desde o dia 2 de julho, último sábado. Propaganda eleitoral à vista, já está chegando o momento e muitas dessas ações também, os candidatos, os agentes públicos, os agentes políticos, não poderão estar também fazendo festas, etc., como já foi colocado. Mas vamos saber sobre o período eleitoral e a limitação também da aparição de candidatos até nas redes sociais, diante das fake news e essa preocupação da justiça eleitoral em todo o Brasil. Olha, a campanha mesmo nas ruas e nas redes sociais, ela só começa no dia 16 de agosto, que é o dia posterior ao final do registro das candidaturas. Então, até lá, eles ficam com essas aparições vedadas, né? Tanto nas redes sociais, também não podem fazer pronunciamento, eles podem participar de entrevistas como pré-candidatos, mas não podem autorizar nenhuma publicação em seus canais institucionais, né? Sejam eles do governo, da Assembleia Legislativa ou até do governo federal, da Presidência da República. No caso do acontecimento dessas irregularidades, como o eleitor enquanto cidadão, aquele que realmente comanda a eleição, que é o cidadão, o dono do poder na sua mão, que é o voto, e aqueles também que estão desavisados enquanto candidatos, de que forma podem usar os canais do TRE, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, para as devidas denúncias? Olha, todas as denúncias de propaganda, elas podem ser feitas no site do Ministério Público Federal, que é o órgão fiscalizador do pleito geral. Elas também podem ser feitas através do aplicativo Pardal, que pode ser baixado gratuitamente, tanto no iOS quanto no Android. E recepcionamos a denúncia e encaminhamos para o Ministério Público, e o TRE vai atuar como órgão julgador de todas essas questões no tempo hábil e mais rápido possível, para que a gente tenha aí respostas à população de toda essa propaganda irregular que a gente tem visto nos últimos meses. Muito obrigado, Flávia, por todas essas orientações. A TV Mar já está nessa marcha das eleições, até as apurações, ao lado das autoridades, ao lado do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Maceió e em Alagoas como um todo, para trazer todas essas importantes informações para candidatos e, em especial, para o cidadão, para a cidadã eleitora. A democracia deve ser respeitada, deve ser defendida por todos nós. Nesse ano eleitoral, não é apenas uma mera festa da democracia, é algo muito mais importante que diz respeito ao nosso destino, ao destino da nossa nação, ao destino de cada um de nós. Você, eleitor, é o dono do poder na democracia. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnudo Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa da democracia. Isso mesmo, gente. Fernando disse tudo, viu? Você, eleitor, é o dono do poder nessa hora, viu? Vamos lá, gente. Olha, moradores do Bom Parto fecharam a Avenida Fernandes Lima nos dois sentidos antes do CEPA. Eles estão reivindicando ajuda porque estão há quatro dias desalojados sem receber ajuda. A Polícia Militar já está no local organizando o trânsito. Os manifestantes liberaram apenas a faixa azul para que os ônibus possam passar. Então, se você precisa, então, transitar pela Avenida Fernandes Lima, a gente pega uma via alternativa porque o trânsito por lá realmente está bastante complicado por conta desse protesto que acontece ali em frente ao CEPA no sentido centro, tá? Para quem está descendo para o centro aqui da nossa capital, tá certo? Vamos agora, então, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para vocês. É já, já. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para vocês.